Se mora assim Leandrinho, a rocha Contatos para a show 78628428 Essa moça me vacina e me alucina Me conquista com seu jeito de amar Toda noite eu diviso no seu corpo Ela me faz delirar Quando se transforme o mandigante Ela se der e sacode o seu mar No seu quarto, sua noite, sua estrela Ela me faz delirar Doce tentação Minha razão, meu bem querer É você quem diz Eu quero tudo com você Doce tentação Quero fazer amor com ela Busca a sensação E está sempre na janela Oh, 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 oh Essa moça me fascina e me alucina Me conquista com seu jeito de amar Toda noite eu deslizo no seu corpo Ela me faz delirar Quando se transforma de um bandigante Ela agita e sacode o seu mar No seu quarto, sua noite, sua estrela Ela me faz delirar Doce tentação, minha razão, meu bem querer É você quem diz, eu quero tudo com você Doce tentação, quero fazer amor com ela Busca a sensação, estar sempre na janela Oh 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 Que delícia, Eduard Rocha! Simbora sim, com que delícia, Eduard Rocha! Alô, Leandrinho! Arrocha tudo aí! Todos amados é assim, eu me lembro de dançar É um dia mais difícil sem você Outra vez seu amigo me chama pra algum lugar Eu não sei direito o mesmo que vou falar Quero um estrode por dentro Evitar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outras noites assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão E pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Aquele forte abraço Pra Ianzinho CD Alô, Devio, gravações Aquele forte abraço Vamos junto Todo sapato é assim, eu me lembro de nós dois É um dia mais difícil sem você Outra vez seu amigo me chama pra algum lugar Eu não sei direito o mesmo que vou falar Quero um estrode por dentro E vem dar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão E pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Tanta ilusão E pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Simbora 5 Que delícia Quero ver aquela rochada comigo aí Simbora Alô, parque fume Simbora, meu parceiro Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A ânsia foi maior Eu me entreguei a outra alguém Passamos uma noite de amor Nosso corpo se envolveram Foi tão bom Você jurou demais e não me deu amor Alô, alô, alô A mulher que eu encontrei Me fez feliz E abriu todas as portas do amor Me fez o homem mais realizado E tirou todas as dúvidas do amor Ele mostrou O prazer do amor Conquistou Foi tão bom Amor Ele mostrou O prazer do amor Conquistou Foi tão bom Amor O prazer do amor Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A ânsia foi maior, eu me entreguei a outro alguém Passamos uma noite de amor Nosso corpo se envolveram, foi de amor Você jurou demais e não me deu Amor rolou A mulher que eu encontrei me fez feliz E abriu todas as portas do amor Todas o amor Me fez o homem mais realizado E tirou todas as dúvidas do amor Ele mostrou o prazer do amor conquistou Foi tão bom amor Ele mostrou o prazer do amor conquistou Foi tão bom amor É pra já Que delícia da rocha Se voa assim E essa galera vai lançar assim com que delícia do rocha Simbora Sinandrinho Sem você a vida pode parecer Um pouco além de mim Coração sangrando Coração sangrando O caminho hoje só no fim Nada resta, mas o fruto que se tem É o bastante pra querer Um minuto além do que eu posso andar com você Te amo e o tempo não valeu isso de mim Por esse sol patina e tão forte assim O amor faz parte de tudo que nos guiou Na inocência cega Do riso das palavras Até o riso da palavra amor Nada resta, mas o fruto que se tem É o bastante pra querer É o bastante pra querer Um minuto além do que eu posso andar com você Nada resta, mas o fruto que se tem É o bastante pra querer Um minuto além do que eu posso andar com você Te amo e o tempo não valeu isso de mim Por esse sol patina e tão forte assim O amor faz parte de tudo que nos guiou Na inocência cega Do riso das palavras Até o riso da palavra amor Te amo e o tempo não valeu isso de mim Te amo e o tempo não valeu isso de mim Por esse sol patina e tão forte assim O amor faz parte de tudo que nos guiou Na inocência cega Do riso das palavras Até o riso da palavra amor É Simbora Simbora Que delícia da rocha Quero ver aquela rocha Vem aí Tire seus olhos de mim Pode afastar suas mãos Acabo de descobrir Você não tem coração Agora me pede um beijo Agora se olhe no espelho Vale pra você mesmo Tô solteiro Foi curvante Sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete de sabonete de motel Foi curvante Sem noção Foi cruel Chegou em casa com cheiro De sabonete de motel Simbora 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 O que ela fazia, o que ele dizia O que ela fazia, o que ele dizia Moqueca de siri, moqueca de siri Tinha uma pimenta que tanto ardia Tinha uma pimenta que tanto ardia Ela gritava, ai, ela grita barrui Ela gritava, ai, ela grita barrui Ai, ui, ui, ai, ai, ui, ai No silêncio da noite, a mulher me chama No silêncio da noite, a mulher me chama Estou travado, vou cair na cama Estou travado, vou cair na cama Ai, ui, ui, ai, ai, ui, ai Joga as mãozinhas pra lá e pra cá Balança pro lado e pro outro Esse é o tchan que acabou de chegar Balança pro lado e pro outro Joga as mãozinhas pra lá e pra cá Balança pro lado e pro outro Esse é o tchan que acabou de chegar Balança pro lado e pro outro Simbora sim, alô, Jaisinho CD Alô, Zinho CD Alô, Devinho Gravações E essa aqui é minha senhora Que delícia, boa rocha Alô, Jaisinho CD Simbora Alô, Devinho Gravações Simbora sim Joga as mãozinhas pra cima, vai Que delícia, boa rocha E esse é o grupo que delícia que chegou pra rocha E a rocha tem bar, sem piora de parar E a rocha tem bar, sem piora de parar Escute o surfique que agora vou mostrar Escute o surfique que agora vou mostrar Mexi nessa modinha, vai pra lá e vem pra cá Mexi nessa modinha, tem um dia que laria Gatinha, que vontade é dançar Dançar é agarradinho sem ter hora de parar Dançar é agarradinho sem ter hora de parar Dançar é agarradinho sem ter hora de parar Discuti o surfique que agora eu vou lançar Discuti o surfique que agora eu vou lançar Simbora, simbora Chama na pressão aí Arrocha, arrocha Eu quero ver Arrocha, mãe até o dia amanheci Arrocha, arrocha A rocha eu quero ver, a rocha vai até o dia eu encer A rocha, a rocha vai! E seu fruto que delícia que chegou pra rocha A rocha tem uma sete e hora de parar A rocha tem uma sete e hora de parar Escute o suming que agora eu vou lançar Mexi nessa bondinha, vai pra lá e vem pra cá Mexi nessa bondinha até eu te clarear Gatinha, que vontade de dançar Dançar a carradinha sem que hora de parar Chama na pressão aí! Alô, novinhas! Agradecer a Polícia Militar e o Jesus Abra aí Toda a produção aí presente no show do que delícia da rocha 71 quilômetro daqui pra casa dela Mas ela vale muito que essa mina é dozela Ninguém nunca pegou, nunca machucou Se liga aí novinha, que delícia já voltou Metendo, metendo, metendo dentro, dentro Metendo, 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 dentro, dentro Metendo, 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 dentro, dentro, metendo, metendo 71 quilômetros daqui pra casa dela Mas ela vale muito que essa mina é dozela Ninguém nunca pegou, nunca machucou Se liga aí novinha, que delícia já voltou Metendo, metendo, metendo dentro, dentro Ai, como é bom, vai, assim ó Metendo, 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 dentro, dentro Metendo, 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 dentro, dentro Metendo, 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 dentro, dentro, metendo, metendo Alô, Mário Brasileiro, tamo junto, parceiro Essa aqui é do meu parceiro, Ando Dias Eu sou mortinho, delicioso Quando me chama, chama querido Chama de perigoso, chama de perigoso Chama de perigoso, chama de perigoso O botão é gostoso Chama de perigoso, chama de perigoso O botão, o botão é gostoso Chama de perigoso, chama de perigoso Chama de perigoso, eu vou, eu vou botão Chama de perigoso, chama de perigoso Eu, eu vou botão